Acidente no canal do Cocai aqui, uma moto bateu na outra O pessoal está em resgate ali, foi socorrido Estão sendo levados para o hospital De uma moto inteira com o outro Mas não esteve junto com o hospital, não esteve Sim, junto com o hospital Ele vai estar com o hospital, sabe? Não vai regular ainda Aquele ali é só particular Aquele ali é só particular Ah, mas geralmente Leva para o mesmo ali É só de resgate A gente, nós estamos em corte Mas vamos ver o pão Ô gente, nós estamos em corte Você veio a jogar o pai Eu era o que te fotito Você veio a jogar o jantar Você vai jogar ali, Felipe? Foi eu que me quentei É, né? É, a gente está no site do Lajaurá Vocês estavam vindo do serviço, né? Estão vindo do serviço, é. E aí essas empresas ainda nem sabem, hein? Filho, vai. Então, vamos voltar. A tarde, ninguém vai esperar a viatura. A viatura. Vamos fazer a corrente. Vamos fazer a corrente. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ver oi aí. O cara tá frio, hein? Não. Vamos ver oi. Vamos ver oi. Vivo. Vamos ver oi aí. É 69337400. É oi. Mandou de oi, seu? Eu não dei. Eu não dei. Vamos ver oi. Como eu. Vamos ver oi? Vamos ver oi. ? Olha oi! Obrigado.